E aí, mano, tudo bem com vocês? Vamos pra mais um vídeo aqui na Feria da Madrugada do Braz. Vou mostrar alguns fornecedores pra vocês hoje. E sei que tem algumas, mano, começando a empreender, começando a montar loja, algumas que já são sacoleiras, querem se livrar do fiado. Aproveita aqui com o nosso link aqui que tá na descrição, o link da Enfint, você tem R$50,00 de desconto pra adquirir a sua maquininha. E o melhor, mano, dá pra parcelar em 12 vezes sem juros, tá aquele precio top. O legal é que você não precisa pagar aluguel pela maquininha, comprou ela já é sua pro resto da vida, tá? Tá aqui na descrição e vamos lá atrás dos melhores fornecedores. Olha, mano, se passar contato aqui desse fornecedor, ó, que ele tem um conjuntinho, dá pra comprar as peças avulsas também, tá? E eu vou mostrar também as calças Malha Pop, ó, que é esse tecido aqui. Esse tecido, gente, ele tem uma certa elasticidade. É um tecido que ele é grosso, tá? Ele ajuda a modelar o corpo. As calças, acompanha, deixa eu mostrar aqui essa clara, que fica melhor pra vocês verem, né, ó. A calça, ela acompanha esse cinto grosso, tá? Ó, é um cinto bem reforçado. E é do P até o GG. Amiga, o GG dessa calça, ele tá vestindo que número? É 46. Ó, gente, o GG tá vestindo o 46. Essa aqui tá saindo 45, né? Isso, 45. Ó, mano, esses 45 reais. No atacado tem essas opções de cores, ó, nude, preto, verde e o fúcsia. Tem a opção de conjunto no lurex. O conjunto, ele tá saindo 65, mas se você quiser comprar avulso também, eles vendem, tá? Aí tem essas variações, ó. O preto, o vermelho e aquele prata. Olha só que bonito. E também é um tecido que ele estica, tá, mano? Sem elasticidade. A calça, ela acompanha cinto. O conjuntinho tá saindo 65, né? Ele tem tamanho, amiga? Tá vendo o P até o GG. Ó, gente, o conjunto do P até o GG. E se você quiser comprar separado, né? A calça sai quanto separado? 45. 45 e o crop de 25, né? Só não tem manga curta. Aí o manga curta sai quanto? Não, não precisa. Ó, a gente tem também a opção manga curta, tá? Que agora tá mais aí focado no verão. Quem quiser manga curta tem essa opção aqui na banca também. 60. Ah, tá. Manga curta, o conjunto, ele sai 5 reais mais barato. 60 reais, tá? Ó, aqui vou mostrar a blusinha também, que eles colocaram combinando com a calça, que vai chegar na semana que vem. Ó, vou mostrar de pertinho aqui o detalhe pra vocês. Ela tem esse bordado. Ó, e esse recorte na peça também. Todos os botõezinhos funcionais. Aqui na manga, gente, ela não tem elástico, ó. Mas tem esse detalhezinho aqui. Aí essa vai sair por 45, tá bom? Mas já tô mostrando em primeira mão pra vocês, que vai chegar na semana que vem. Ó, meninas. Três conjuntos ou quatro calças, eles já enviam pra vocês, tá bom? Ó, já tira print e segue no Instagram. Cheguei no paraíso das blusinhas. Olha esse preço top. Você só vai encontrar aqui nesse canal. Olha só, gente. Cheguei na banca do Miguel, né? Que é o Mariana Modas, que eu sempre falo pra vocês. Ó, pecinhas a partir de 10 reais. Ele trabalha tanto com peças estampadas, quanto com peças lisas, tá? Vou mostrar aqui, ó. Primeiro modelinho é a ciganinha. Ela tem elástico na parte de baixo, em cima. Manga soltinha, ó. Detalhe aqui pra fazer lacinho. Muitas opções de estampas. Outro modelinho também. Ah, tem aqui embaixo. Esse que tem a faixinha na frente pra fazer a amarração. Também somente 10 reais. Manas, aqui tem algumas blusinhas que é tamanho MGGG, tá? E outras que são tamanho único. Ó, aqui um modelinho na cor lisa. Tem regatinha também. Gente, regatinha somente 10 reais. Aí tem vários modelos de regatinha, tá? Ó, essa daqui com a alça regulável. Ela tem um Vzinho na frente. Mais trabalhadinho, 10 reais. E tem essa daqui que ela tem a alcinha... Acho que dá pra vocês verem ali em cima, ó. Ela tem aquelas bolinhas, sabe? Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem alguma daquela que tem a bolinha aqui embaixo, Miguel? Só pra eu mostrar de perto? Aí a alcinha larga tá quanto? A regatinha alça larga. Ó, gente. A alça larga tá 12. A alça fina é 10, tá? Aí a alça larga, ela tem um trabalhadinho na frente com um botãozinho de pérola. Olha só que linda. As estampas Inspiração Farm. Já falei pro Miguel fazer mais. Gente, é porque não dá conta. Ele tem alguns clientes, assim, que são atacadistas, né? E aí ele vende quantidade muito grande. Mas ele já tá providenciando pra fazer um número maior aqui pra banca. Pra conseguir... Ah, essa daí? Olha que linda, gente. Ela tem esse detalhe aqui. Gente, somente 10 reais, ó. E olha que linda. Ó, estampa Inspiração Farm também. E quem não gostar de estampa, todos os modelos têm opções de cores lisas, tá bom? Então não se preocupa que você vai conseguir atender o seu público. Ó, outro modelinho também. Que é com essa manga aqui, ó. Olha como ela fica linda. Essa daqui também tem tamanho, tá? Ela tem essa abertura aqui. Ah, manas, e o tecido é crepinho, tá? Aquele tecido leve. Que não amassa. Tá bom, bem fresquinho. Ó, deixa eu mostrar outros modelinhos aqui também. Ai, que lindo é esse? Olha só. Essa aqui preta tem a estampadinha também. Ah, tá ali, ó. A estampadinha. A gente tem a Inspiração Farm. Essa aqui tá saindo quanto, hein, Miguel? Ó, gente. 13 reais. Essa daqui? Essa aqui tá saindo 11 reais. Essa aqui ela tem GG também, né? Ó, gente, GG e GG. Olha aquela lá, que linda, ó. Na parte estampada. E essa aqui tá saindo quanto? Ó, gente, 12 reais a ciganinha. Nossa, vou até levar pra minha loja porque no começo era uma das peças que eu mais vendia, sabia? Essa ciganinha aqui, ó. Ó, a gente tem a opção lisa também. E estampadinha, mas eu amei as de coração, ó. Aí tem com estampa de borboleta. Tem estampa Inspiração Farm também. Ai, que linda! Gente, olha que linda. Somente 12 reais. Aí, essa daqui é quanto? Ah, essa... Não, essa é diferente, né? Essa tá quanto? Ah, ó, gente, que legal, ó. Essa daqui ela tem a fitinha pra você amarrar, fazer o detalhezinho no ombro. E essa daqui é assim, pra quem não gosta de nada pendurado. Aí, essa tá quanto, Miguel? Ó, gente, 11 reais. Ai, Miguel, dos modelos... Ah, gente, é outro modelo também, ó. Aí, esse aqui é pra quem não gosta de ciganinha, que não tem elástico em cima, mas tem o detalhe, ó, de amarração embaixo, tá? Aí, aqui na estampa de borboletinha. E o short, Miguel, tá quanto? 10 reais. Ó, gente, 10 reais. O shortinho é grade MGGG, tem estampa inspiração farm, tem estampa floral, tem liso também, ó, o pretinho aqui, também é no crepinho, tá? Super confortável. Gente, e o shortinho, ele tem bolso. Ó, estampa floral. E olha que lindo também, ó. Ei, Miguel, tu faz enviar a partir de quantas peças? A partir de 20 peças, só ônibus e transportadora. E aí, quem quiser pode misturar o modelo da blusa com o short também? Pode, sim, pode, sem problema. Agora o short acaba rápido, né, Miguel? Acaba, graças a Deus, saí toda semana até chegar, tá? O ideal é elas pediram o quê? Num sábado, logo, pra jantar? Geralmente eu penso pra pedir um dia antes. Do ônibus, né? É, um dia antes, porque se for no dia mesmo eu não consigo, porque já tô com os pedidos preparados. Tá esgotado já, né? É, então um dia antes, os dois dias antes, agradeço. Ó, mano, então esse aqui é o contato, se programa direitinho, dois dias antes, chama o Miguel pra separar o seu pedido, né, pra deixar lá no teu ônibus, tá bom? Que aí ele envia pra todo o Brasil. Bora deixar essa loja cheirosa. Hoje eu invadi aqui a Aromartes pra mostrar pra vocês as novidades. Manas, e o melhor fornecedor não tem mínimo pra enviar, tá? Manda ônibus aqui pra região do Brás, Correios também, pras manas que não tem, né, excursão que atendem a sua cidade. E o bacana é que não tem mínimo, então você consegue testar bem aí. Ó, os tamanhos tem 120ml, esse aqui ele tá saindo 25 reais. É legal que dá pra vocês montarem um kitzinho, ó, vamos montar aqui, um kitzinho com quatro fragrâncias, ó. Esse aqui ele vai sair por 100 reais. É legal que dá pra você testar, né? Vários cheirinhos pra ver o que você vai gostar mais na sua loja, que esses clientes vão elogiar mais. E aí depois você compra o tamanho maior, que é o melhor custo-benefício. Ó, tem também o de 40 reais, que ele tem 250ml. Tem também o de meio litro, que custa 60ml. E esse daqui, que é o melhor custo-benefício, ó. Ele tem um litro, ele tá saindo por 120 reais. Vou mostrar pra vocês algumas marcas aqui, que eles têm o cheirinho de inspiração, ó. Tem a Farm, tem a Animale, tem a Headley, tem a Elos. Cantão, que eu já falei pra vocês que é o meu preferido. Temi, Martã, Trousseau, Colt, John John também, que é uma delícia. E pra quem não gosta, assim, né, desses cheiros, que é uma coisa mais simples, mais doce. Tem cheirinho de melancia, tem cheirinho de cereja pavelã, que é o que eu tô vendo aqui, que tá muito gostoso. Tem de baunilha, tem muito cheirinho gostoso, tá? Pra você que quer algo mais simples também. Inclusive, eu comendo muito cantão, que é o que eu uso na minha loja. E novidade agora, ó. Tem esses difusores elétricos aqui. Tem um pequenininho, que você usa somente a essência líquida. Que, no caso, é essa daqui, né, ó. Você pode utilizar tanto nas roupas, aí no seu provador. Você que tem aquelas bases, né, de madeira, você pode borrifar também, tá? Tapete também, fica bem cheiroso. E aí você utiliza ela nesse difusor aqui, tá? Ele também fica trocando a luzinha. E aí tomou bastante atenção, porque esse daqui, do menor, né, que ele tá custando R$80, você só consegue utilizar a essência líquida. E esse daqui, que é o maior, que é muito chique, esse você utiliza uns dois tipos. Tanto a líquida, quanto a em óleo, ó. Que ela vem nesse vidrinho aqui. Três, tá saindo por R$50,00. E dura muito, mano. Isso por quê? Você vai fazer o preparo, você vai colocar um dedinho e meio de água e vai pingar apenas cinco gotinhas aqui dentro. Então vai durar muito. Cinco gotinhas vai durar em média e três... Assim, contínuo, né? Vai durar em média e três horas na sua loja. Mas você pode programar também. Ela vem com o controle de moto. Você pode programar pra ficar só esporadicamente, soltando jatos, sem ficar direto ligada, tá? E olha que legal, que chique, ó. No controle você consegue mudar a luzinha. Olha só que linda. E aí você liga direto na tomada, tá? Ela tá aqui embaixo. Liga a gente, deixa eu mostrar aqui atrás pra vocês verem, ó. Você liga direto na tomada, vem com uma fontezinha normal, tá? E deixa eu passar o contato do fornecedor pra vocês. Aqui o arroba, tá? Tem o WhatsApp também pra você fazer pedido direto. E deixa eu mostrar a frente da loja pra vocês conseguirem se localizar quando vierem no Shopping Canindé, tá? Aguarda bem, fica no Shopping Canindé. Ó, aqui a frente da loja. Então tem a fachada bem grande pra vocês conseguirem visualizar. Ali, do outro lado, bem na frente da loja, tem a lanchonete. Ó, aqui do Canindé no ferro, tá, gente? E aqui do lado, bem do lojinho pro lado da loja, eu tenho elevador de carga. Esse elevador pintado de verdinho, tá bom? Então, não tem erro e já faz o teu pedido. Mano, eu cheguei agora na Rodrigues. Vocês sabiam que tem feira no Rodrigues, né? Quem eu comprei aqui o canal, eu vou ver que eu sempre gravo pra vocês. Ó, Braz, aqui já tá quase finalizando, tá, gente? Gente, choveu bastante, assim, ficou chovendo, parando. Ó, as fornecedoras deixam a capinha. Eu não gosto quando fica assim com um guarda-chuva, que eu me atrapalho, eu não encontro as bancas. Mas deixa eu mostrar aqui as novidades do Tempo Closet. Já gravei pra vocês lá na Barão de Ladário e na Rua de Shears também. E durante o dia, manas, eles têm banca aqui na Rodrigues. Ó, deixa eu mostrar a localização. Total, a banca deles fica logo no início, tá? Ó, modelo aqui de conjuntinho no tecido duna. Tem esse modelinho aqui, ó, com detalhe animal print. Aí tem detalhe na lateral da calça e também na blusa. E tem esse outro aqui, ó, que ele tem... Acho que esse aqui foi o meu preferido. As duas calças têm bolso. Aí o detalhe aqui da calça é somente na parte do bolso, ó. Dessa que tem o detalhezinho nude. Oi, amigo! O conjunto tem tamanho? Tem tamanho. M e G. O G tá vestindo que número? Que é 42. Ó, gente, M e G. O G tá vestindo 42. Esse aqui tá saindo quanto? Tá 60 reais. Ó, esse tá 60. E esse? 55. Ó, 55. E os dois, gente, a manga, ela é compridinha, tá? Ó, né? Manga curta. Também não tem elástico pra ficar apertando. E aqui a parte do elástico da calça, tá? Vocês sempre pedem pra ver também. E embaixo é o corte mais reto, tá? A pantalona. Aí aqui as opções de cores, ó. O conjuntinho toda semana chega cor nova pra vocês, tá? Mas na hora que você estiver fazendo a compra, eles sempre te informam as cores disponíveis. Aí o conjunto de três peças? 50 reais. Ó, gente, o trijunto. 50 reais. Ele acompanha o cropped com bojo. O kimoninho, tá? Ó, é separado. E aí o shortinho também. Muitas opções de cores. Esse é tamanho único, né? É tamanho único. Ó, gente, tamanho único. Ele vai vestir até o 42, tá? E novidade dessa semana, lançamento, é o conjunto na alfaiataria. Esse aqui tá quanto, amigo? 55. Ó, gente, 55. Acompanha o coletinho e o short saia, tá? Esse aqui já é no tecido alfaiataria. Amigo, esse aqui tá? É 55, tem MG, GG. O GG tá vestindo que número? 44. Ó, gente, MG e GG. O GG aqui tá vestindo 44, tá? Amigo, e pra envio são quantas peças? 10 peças. Só ônibus, né? Só ônibus. Ó, gente. E transportadora, né? Ônibus e transportadora aqui na região do Braz. Ele já envia pra vocês. E aí, amigo, quem pediu um pouquinho antes, tem outras peças também fora essas, né? Esse, no catálogo. Lá no catálogo. Ó, ele tá atendendo aqui. Lá no catálogo, vocês têm acesso às outras peças, mas aí pede pelo menos uns dois dias antes, né, amigo? De antecedência pra poder separar, tá, gente? Porque, assim, o que tem na banca, ele já consegue separar mais rápido pra vocês. Mas o que fica no estoque, ele precisa de pelo menos uns dois dias pra separar. E aí ainda tem cropped, né, amigo? A cropped acabou. Acabou? Tava barato demais, né? Gente, os cropped estavam no precinho, no precinho. Mas ele vai fazer mais que agora tá o verão, né, amigo? Tem que botar pra fazer cropped. Conjunto, né? Ó, gente, mas lá no catálogo, vocês têm acesso às outras peças que ele tem. Você pode misturar no seu pedido. Cadê teu cartão, amigo? Ó, gente, aqui o cartão dele. Aí, lembrando que ele tem banca lá na Barão de Ladário, na Rua Tears. E caso você não consiga comprar de madrugada, você pode vir de manhã e comprar aqui na banca que fica na Rodrigues dos Santos de manhã. Deixa eu andar mais um pouquinho aqui com vocês. Ó, manas, cuidado, pelo amor de Deus, nessa rua aqui, ó. Vocês estão vendo o caos que é moto, é carreteiro, é o carro do milho. Nossa, uma vez eu levei o carro do milho, não vou nem dizer aonde, porque eu vi estrela. Mas é a vida. A gente, eu não gosto quando chove, me atrapalha demais, né? Mas eu que sou cegueta. Ó, mostrar um pouquinho. Ah, mano, semana que vem, eu vou... Ah, eu vou pela calçada? Eu vou pegar umas peças ali, aí eu passo contato pra vocês da loja. Eu não vou gravar lá, não. Vou passar só o cartão, tá? Senão vai demorar muito. Vou voltar a fazer tour nos shoppings, tá bom? Então, eu espero que vocês assistam. E deixem o like de vocês e comentem lá, tá bom? Acho que eu vou gravar o Voucher Premium. O que vocês acham? Faz tempo que eu não gravo o Voucher Premium. Então, eu vou tirar um dia da semana que vem pra gravar. Ah, acho que é essa loja aqui da Esquimel. Eu já gravei outra vez, tá? Então, hoje eu não vou gravar, não. Vou só passar o cartão mesmo pra vocês. Deixa eu passar aqui. Ah, tá aqui. Eu vou passar logo o Instagram pra vocês. Do lado de fora, tá? Ó, que é aqueles shortinhos lá que eu mostrei. Olha que bonito. Aí o... Cadê? O Instagram é esse aqui, ó. Use Soul Candy Underline, tá bom? Achei lindo, ó. Olha que bonito. Nossa, eu amei. Manas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa um like. Se não gostou, vaza daqui, tá bom? É só pra quem gosta. Beijo, tchau.